Turismo rural é um momento para a gente fazer caminhadas, conhecer lugares novos, né? E aqui em Torres a gente viu que tem belas paisagens, belos passeios para se fazer. Mas essa caminhada, todo esse desgaste, dá uma fomezinha, não dá? E no final, o que a gente encontra? A padaria terra, padaria artesanal, não é, Michael? Isso mesmo. A gente é empreendimento familiar, a terra padaria artesanal. Moramos aqui na Itapeva, em Torres, cidade de Torres. Trabalhamos com pães orgânicos de fermentação natural. Temos uma pegada mais sustentável em nossos produtos também. A padaria iniciou em 2015, né? A partir de um sonho que era vir morar em Torres. E daí então a gente começou a trabalhar com os pães, né? Com o pão feito na mão. E daí a gente viu que deu muito certo. E está levando para a rota turística, né, Michael? Como é que é essa relação com a rota turística? Vocês levam os pães lá, as propriedades? Sim. A gente é uma parceria com essas propriedades, né? A gente serve um buffet de café rural. Um café bem diferenciado. A gente vai lá com a nossa Kombi, chega lá, montamos café e desfrutamos, né? E nesse trocar ideias, conhecimento também, né, Michael? Com vocês vão criando, né? O que a gente criou foi o pão de dois sabores. A gente chama de pão místico. Por quê? É o pão ying yang, né? Ele tem o lado doce e o lado salgado, né? Seria o lado doce da vida e o lado salgado. A gente criou ele com a intenção de mostrar essa dualidade da nossa vida, né? E hoje nós vamos aprender a fazer esse pão, então, Michael? Sim, vamos, vamos. Bora fazer esse pão. Então, a gente vai preparar o fermento, né? Que é um fermento natural. E assim, então, é uma xícara de farinha. Normalmente, sempre a mesma proporção, né? É uma xícara de farinha e uma xícara d'água, né? Então, aí tu faz a mistura. Mistura bem ele. Deixa ele bem. Então, tu vai fazer, deixar ele ficar uma papinha assim. Esse é o primeiro passo. Ele leva cinco dias pra ele ficar pronto, né? Então, depois aqui, que eu fiz a mistura, vou tampar ele. Por isso que tu botou esse vidro, né? Isso. Preferência em vidro. Deixa ele bem fechadinho e põe na geladeira. Amanhã, eu vou manipular ele de novo, vou olhar ele, vou fazer a limpeza dele, tirar a metade e repor com a mesma quantidade, que é a metade de uma xícara de farinha e a metade d'água. E mexe de novo. Mexe de novo e guarda ele. Guarda na geladeira de novo. Isso. E faz esse processo por cinco dias, aí? Isso, cinco dias. Tá. Então, aí, depois ele está pronto, ele vai crescer. O que eu vou preparar agora é o pão forte, que é o pão 100% integral. Então, o primeiro passo é misturar a água, que é a mucilagem da linhaça, que eu faço é de um dia pro outro, né? Ela fica, cria essa goma assim, essa... Da linhaça, né? Da linhaça. E essa linhaça que tu tem ali, qual é a... As que eu ponho a dourada e a escura. E a escura, né? É, isso. Então, aqui são 800 miligramas de água. Aqui eu tenho um quilo de farinha integral. E de linhaça ali, quanto tu colocou, mãe? 50 gramas. 50 gramas. Isso. Não, de um dia pro outro. De um dia pro outro, isso. Então, aqui eu vou misturar a farinha integral. Vou fazer ela, misturar ela bem. Ela rende, mais ou menos, cinco pães. Cinco pães? É, cinco pães. Isso. Aí, vai misturando devagarzinho ela, pra ela incorporar bem. Então, tu fez a mistura, deixou ela bem misturadinha. Agora, eu vou adicionar o açúcar mascavo, orgânico também, da região aqui de dois mesmo. Sal marinho. Boto ele. Quanto de sal tem uma colher de sal? São 10 gramas de sal marinho. 10 gramas. E 50 gramas de açúcar mascavo. É, pra um quilo de farinha e 800 miligramas de água com 50 gramas de mucilagem de linhaça, né? E agora, eu vou, fermento natural. Que o nome dele é, fermento forte. Eu sempre dou o nome aos meus fermentos, né? Que eles, traz essa energia, pro pão, né? De força. Vou misturar ele. Agora, eu vou completar o resto da farinha. Vou botar o... Tu só usa farinha integral. Integral. Tu não mistura elas, né? Deixar ela bem... Afinal, eu vou ter que dar uma equilibrada na massa do pão. Porque, às vezes, acontece isso também. A mucilagem da linhaça, ela acaba largando bastante a gominha dela. Então, às vezes, acontece de tu não conseguir equilibrar bem ela, né? Aqui no litoral, a gente sofre bastante com isso, assim, né? O clima, hoje, tá bem raro, assim, né? Dias de muita chuva, às vezes, tá muito quente. E isso interfere. Interfere bastante, né? Então, vou utilizar um pouquinho da farinha integral. Até achar esse equilíbrio dela. E é isso, ó. Chegou no ponto dela. Ela tira, desglua um pouquinho do dedo, que fica. Já não pega mais na mão. E esse é o ponto da massa. É super funcional, né? Então, agora, eu vou guardar essa massa. E, a partir de uma hora, eu vou sovar ela de novo, né? Ela vai crescer. Deixa ela crescer por uma hora. Por uma hora, isso. O processo de sova são, mínimo, cinco vezes, né? O que eu faço com a sova da... Que é tirar o ar, liberar os gases, né? E fazer as dobras, né? Michael, enquanto a tua massa está na geladeira, agora nós vamos para a segunda massa, é isso? Isso. Agora nós vamos para o pão astral. Que é o pão de cacau com melado. É o lado doce da vida. Então, vamos lá. Aqui, 400 gramas de farinha tradicional. De novo, inicio com as farinhas. 400 gramas da farinha integral. Aqui vai a água. São 800... Desculpa, é... 700 miligramas de água. Deixa um pouquinho. E aí, faço a mistura. Mistura um pouco ela. Só para ela incorporar um pouquinho. Já posso entrar com o cacau, que são 80 gramas de cacau natural. Tem que ser natural, porque o alcalino, ele é mais para bolo, né? E ele não funciona muito bem com a fermentação, né? Isso, incorpora ela. Deixa ele ficar umas bolinhas assim, porque depois eu vou equilibrar. Venho com o óleo de girassol. É uma xícara de óleo de girassol. Agora venho com o melado. Melado bem firme, esse melado. Já posso botar o sal também. Salzinho, 10 gramas de sal. O melado, são 80 gramas de melado. E vamos misturar agora. E vamos incorporar o resto do cacau também. Agora vai todo o cacau. Isso. Vai fazendo por partes, né? Vai incorporando. Então, agora vou entrar com um pouco do mascavo, que também são 50 gramas. Reforçar bem. Isso. Agora vou vir com o fermento. 200 gramas também de fermento natural. E aqui está feita a massa. Vou equilibrar ela. Vou botar o restante da farinha integral. E agora o restante da farinha branca. E vamos decorar ela. Vai juntando ela. Aproveita toda. Vai sovando. E assim está, ó. Pão astral. Agora vamos botar na geladeira. Descansar também. O processo desse... São três vezes. A sova dele. Esse é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, é. Porque ele tem mais açúcar na massa. O melado. Então o fermento vai reagir mais rápido, né? E é isso. Deixa ele bem. Uma bolinha. Guardamos e levamos para a geladeira. Depois das cinco sovadas que eu fiz. Vamos lá. Vamos preparar ela. Fazer o mesmo processo. Sovar ela um pouquinho de novo. Então, eu vou dar uma apertada no meio. E faço a sova para o meio, né? Vou fazendo já ao mesmo tempo essas dobras aqui. Olha, como é que ela está saindo do arzinho dela. Vou dar mais uma sovadinha. Para que ela está bem. Vou fazer também do pão astral. Aperto um pouquinho no meio. E essa já tem... Ela já... Pega mais na mão, assim. Mas é normal. Isso. Agora, fazendo a panela de ferro. Que ele... Cresce bastante. A panela de ferro como a forma, é isso? Como a forma. Isso mesmo. Vou retirar aqui. Mede uma boa porção, né? Fica bem moldadinho. Mas faz a bolinha, né? Agora, o astral. Tirar também. No final, eu vou fazer um baita de um pão, né? Vai sair aqui um pão de meio quilo. Que seria... De cinco, de trezentas gramas. Aqui eu vou fazer... Três. Faz a bolinha de novo. Então. Aqui. Vou botar um pouquinho de farinha branca. Na bancada de novo. Ah... Eu vou pegar as sementes. Que vem as sementes de girassol. Gergelim preto e branco. E chia. E também a linhaça dourada. E a escura. Vai sentar. É um mix semente. Isso mesmo. Vou botar ela na banca assim. Vou abrindo ela. Abrindo bem ela. Abre bem ela. E vamos fazer a dobrinha pra dentro. Dobrinha e aperta. Dobra e aperta. E vai criar camadas, né? Aqui. Então as sementinhas não são só por cima. É. Estão incorporadas. Incorporadas. É. A mucilagem da linhaça. E adiciono mais o girassol. Isso eu vou... Envolvo a semente. Vou... Giro um pouquinho ele. Faço uma lua. Formato de uma lua. E boto no lado da panela. Apertadinha. Então vou pegar a farinha de milho. Farinha de milho média. Acabo botando... Assim. Agora eu vou abrir a massa primeiro. Abrir bem ela. E vou fazer o mesmo movimento. Mas sem a farinha de milho. Sem a farinha de milho, né? Só ela pura assim. Dando a dobrinha bem pra dentro. Apertadinha. Agora eu vou botar na farinha de milho. A farinha de milho vai só... Por cima, é. E aí... Tu pode brincar. Fazer um desenhinho nela. Pega uma gilete. Eu gosto de fazer sempre a folhinha, né? Você é a folhinha do trigo. Mas pode ir e ele vai ficar assim. Na hora de depois que crescer, ele vai acompanhar o desenho. E boto no lado do pão forte. E agora fica duas horas aí, mais ou menos, né? Pra crescer. Isso. Crescer, ele unificar. Que vai se formar o pão redondo, né? Com os dois sabores. Maicon, tu deixou a outra massa na geladeira e tá com essa aqui pronta já. Que já cresceu, já ficou as duas horas. Agora nós vamos levar ela lá pro forno, é isso? Isso. O forno a 200 graus. Inicia ele com 200 graus. Quando tu pôr ele, tu abaixa 180. Em torno de 25 minutos a 30 minutos. É rápido então? Bem rápido, né? Como é na panela de ferro, ele chega numa temperatura bem alta, né? Então ele... Tá 200. E aí eu baixo pra 180. E assim, vou olhando ele devagarzinho. Depois de mais ou menos uns 30 minutos de forno, o pão ficou pronto, não é, Maicon? É verdade. Aqui está ele, ó. Saborei esse pão. Bem fofinho. Bem aerado. Bem aerado.